Você quer jogos grátis, tipo Overwatch, CSGO, For Honor, entre outros, ou você só quer RP para o seu lonzinho, entre no link aí na descrição, na e-bonus, faça suas missões, adquire coins, e com os coins você compra o que você quiser da loja. Fala aí, lorinha, aqui fala, é o Finestrante do Modo 610, eu estou aqui e estou com Overwatch. Sim. Até escorreu uma lágrima, porque é mentira. Sim, isso é Overwatch, mas não, eu não tenho. Como eu tenho ele baixado, então, pode ser bem da beta, eu joguei com uma detalhe de graça, por isso eu tenho ele baixado. Mas, já que a gente não tem Overwatch, nós vamos, de paladins, fazer o que, né? Mas, vamos lá, eu sou a nova campeã. E vou mostrar um pouco dela. Eu não lembro quem me perguntou sobre as lives, então, eu não consegui não fazer as lives, porque minha net tá uma nerdinha linda. E, eu faço live de paladins, tá? Não é LOL, é paladins. Se eu escolher esse aqui, esse aqui, tanto faz. Então, vamos falar... Caramba, sensibilidade do meu mouse, tá do caralho, hein? Então, vamos falar dela. Deixa eu subir aqui. Ô, cacete. Ela é a mãe da Talia. Quem joga LOL sabe, ela é a mãe da Talia. O interessante dela é que um tiro é três tiros. Como assim? Assim. Você dá um tiro, ó a carga. Viu? É uma carga, três tiros. Uma carga, três tiros. Uma carga, três tiros. E ela não demora muito pra carregar. O direito dela, ela faz esse escudo. Que é um escudo. O Shift. No caso, o F de vocês, ela faz isso aqui. Isso dá dano. E ela é tanque, tá? E eu não lembro quem também me falou. Que falou, ah, você usa o Shift por causa do Patriota. Que ele também usa o Shift no Paladins. Eu não lembro. Acho que foi o Patriota que vocês falaram. Tanto que eu acompanho o Patriota agora. Faz os vídeos de Overwatch. Foda pra cacete. E não, não é por causa do Patriota. Eu devo jogar Paladins muito antes do Patriota. Pra você saber o que é Paladins, tá? O que? Ela levanta uma parede de pedra. Que você pode derrubá-la apertando o quê? Vamos descer aqui. Deixa eu mostrar aqui o dano dela, ó. É bastante. Por um tanque. Sim, e ela não tem headshot, ó. Ela não tem headshot. Deixa eu mostrar aqui, hein. Recarregar. Olha o dano. Você viu o dano? Então, deixa eu recuperar aqui a vida. Recuperou aqui a vida. Vamos apertar o botão direito. Deixa essa aqui recarregar. Ela aguenta uns tiros. Vamos aqui no Shift. Aqui na Sky, ó. Causa lentidão. E dano. E não é dano quando bate, não. É dano contínuo. E pode fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. E a pedra não vai no mesmo lugar, não, ó. Vai sim, calou minha boca. O que? Tanto para tiro, quanto levanta, ó. Ele também levanta. E tem um escudo bolado e para tiro. Claro. É óbvio. O E dela. Eu não me lembro. Vamos apertar o E. Legal. Um stunzinho em área. Não. Ah, mas eu acho que vocês querem ver uma gameplay. Então vamos para a gameplay. Então, voltei aqui. A Nora tá parecendo. Ela é de pedra, assim. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Aqui muda o cabelo. A fita. A fita. Isso aqui eu não vou mostrar que não dá. Cavalo. Eu tenho spray. Para ela, não. E... É, o nosso time tem... Nossa, o nosso time tem... Não tem tanque. O nosso time tem flanco. Dois flancos. Ah, não. Eu sou tanque. Só tenho um suporte. E é um Grover. Tem uma Meeve. Tem uma Tyra. Tem uma Kunis. Mas acho que... Eu e o Grover. Não daremos conta. Esse lugar foi uma vez pacificada. E isso será assim. Isso aí que ela falou. Então, vamos pegar esse aqui. Dano em área. Calma aí. Deixa eu ver aqui a comp deles. Tem um daninho legal em área. Não é puta dano em área. Deixa eu ver esse aqui. Reduz 7% de resultados. Em área, reduz... Preparo para a batalha. Ah, é esse aqui que eu sempre compro. Ah, então tá valendo errado esse tempo todo. Eu sou uma merda. Eu sou uma merda. Calma aí. Puxei mesmo. Hihihi. Oi. Tudo bom? Espera aí. Agora sim. Vamos lá. Eu nunca joguei com ela. Eu só comprei. Porque eu ostento mesmo. Eu só comprei. Obrigado, meu amigo. Perdido. Obrigado. 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 Nunca joguei com ela. Obrigado, meu amigo. Eu sou a Céu! Ah, esqueci que eu não tô em chat de voz, né? E eu também tô treinando o inglês, não sei se vocês perceberam assim. Eu tô treinando o inglês. Mas vocês podem ver também que eu não tô treinando a acertar tiro. Cadê a carga? Vou colocar aqui, ó. Tô pra nada. Você também, eu tô pra nada. Meu Deus, hein? Tô pra nada. É uma caixa! É uma caixa! É uma caixa! Obrigado! Obrigado! É uma caixa! Põe em 15 segundos! Isso é uma armadilha. Vou pegar esse aqui. Vou pegar qual? Esse aqui, né? Muito bom! 3, 2, 1... É... Essa é a maior real, sim! Vamos lá! Já vamos levantar aqui a nossa parede... Obrigado Niiice Niiice Ai Quem é que tá me batendo? Ah Vou custar aqui em cima Ah Não vi Nossa Esses que ainda Kness Tanto faz Vocês me entendem Não 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 Eu consigo segurar Ah Você do nosso time Cacete mano Isso é skin É do caralho Não 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 Eu não sei o que que isso faz se ficar em mim Não Deixa eu colocar Uma pedra aqui Não 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 Ali ó Vai vir gente por aqui Vai vir gente por aqui Deixa eu colocar uma armadilha aqui Será que se a gente resetar isso aqui Será que se a gente resetar isso aqui Ai 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 É É Dá Dá pra dar uma Dá pra dar uma Uma Ah Ô Ô Loco Gostou Gostô Gostô Acho que ele tá meio diando agora Sai Sai Segura Seguramos. Hum... Sério que você é o Tommy? Comprado o cavalinho. Não deixa. Você não está morto aqui! Você não está morto aqui! Ah, ela joga o negócio no chão! Pô, legal! Mata esse Ruckles! Mata esse Ruckles! Mata esse Ruckles! Porra! Odei vocês! Eu sou a Sede! Sua ajuda está apreciada, amigo! Calma. Calma. Boa, porra. Eu falei, desculpa. Porra, mano, conseguimos. Ai, meu coração. Eu não tô ficando velho pra isso, mas porra. Na verdade eu sou jovem. Jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Mas isso aconteceu mesmo. No dia eu era magro, magro, magro. É, não. Era gordo, 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 gordo. Baixinho, 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 baixinho. Aí, no estalar de dedo eu fiquei gigante e super magro. Se eu ficasse de frente, parecia que... Olha que da hora. Se eu ficasse de frente, parecia que eu tava de lado. E se eu ficasse de lado, parecia que eu tinha ido embora. Pra você ver como que a situação tava crítica. Não. Vamos quebrar e colocar aqui no meio. Assim, já. Nossa, te amo. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a pinga do pingas? Desculpa, mas não. Mata essa piranha. Mata essa danada. Mata essa danada. Diga-lhes o inferno! A vitória é a mesma, mas há mais a ser feito. Diga-lhes o inferno! Eu gosto de pegar o inferno. Diga-lhes o inferno! 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 Gatando! Ah! Foi uma bela jogada! Obrigada! Finestra no Tempo de captura Nível 26, ainda dá que ocupar esta porra, antes que o Paladins saia da Beta! Eu quero saber quando o Paladins vai sair da beta, mano! Mele o kangasho! Vamos abrir Ó Aqui pá Pose Pro Fernando, eu gosto Olha Meu Uma carta Agora fica com o Zinho em cima Nossa, adorei Adorei, adorei, adorei Dá pra mim comprar? Dá Já comprei um personagem mesmo Desbloquei um visual O Androxes vermelho Deixa eu ver esse verde Do louco Esse aqui é o que? Ah, o Glorificado Glorificado é uma skin Foda Mas é claro, o Filho Azul Esse tom de Meu Deus Gosei Esse roxo aqui é maquiavélico Deixa o roxo mesmo Esse roxo é É pimbástico Abre aqui Pacote de voz Mano, eu tenho que voltar a jogar com essa tartaruga Carta Tem que voltar a jogar com essa tartaruga Eu já tinha esquecido que eu tinha um negócio muito legal pra ela Cadê a tartaruga? Olha essa arma, mano Olha essa arma de Natal Porra Eu tinha até esquecido que eu tinha essa porra Uma coisa também que eu tinha esquecido É que eu tinha Eu tenho isso aqui, ó Cadê? Cadê a Knessa? Aqui, ó Esse gorrinho Eu esqueço que eu tenho esse gorrinho E o que que você acha? Tipo, ah Você tá sem esse negocinho aí Que se chama Fala de Kness O que que você ganhou? Então, eu comprei um negócio de as ambradas E veio um negócio pra Sky Veio Isso aqui, ó Nossa Mas é fofinho Valeu a pena Eu não jogo de Sky Ganhei isso Tem essa posição pra ela E eu acho que eu Eu acho que eu tinha um cabelo, hein Olha lá, hein Eu tinha uma roupa pra Sky Bem Tá falando que eu não tenho, né Ah, eu não tenho, então Mas tem isso aí Depois tem que gostar Daqui, ó Onde vai ser glorificado E eu tenho a arma do glorificado, tá? Então, nossa Nossa, uma tortura legal Brisei legal Mas é isso aí, galera Espero que você tenha gostado E Deixe seu like Compartilhe o vídeo Faça o canal crescer Por favor Eu lhe peço É isso aí Se você tem gostado E até o próximo vídeo Falou